Fala comigo pessoal, beleza? Pessoal, eu trouxe esse vídeo pra vocês hoje aqui Cara, de verdade, é um vídeo muito bacana pra quem quer investir em cripto E não sabe por onde começar, não sabe qual criptomoeda comprar Por que investir naquela criptomoeda Então eu vim trazer 10 criptomoedas pra vocês aqui, tá? Que são 10 criptomoedas que eu acredito que tem uma solidez maior por longo prazo E que você pode investir com tranquilidade Claro, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos Mas eu vim trazer alguns dados pra você entender um pouco mais Sobre cada criptomoeda que eu tô trazendo pra vocês aqui Primeiramente, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal pra gente produzir mais conteúdo pra você Que é isso que motiva a gente a produzir mais conteúdo Te ajudar a entender um pouco mais desse mercado de criptomoedas, tá? E se você não me segue no Instagram, já me siga no Instagram Porque a gente vai tá sorteando mil reais em criptomoedas Pros primeiros dois mil inscritos no canal do YouTube Que está me seguindo no Instagram Também tem o TikTok, se você puder me seguir lá É othiago.moura, beleza? Então vamos lá Acabar com a cerimônia aqui Vou passar pra vocês primeiramente uma coisa importante, tá? As duas criptomoedas aqui Que eu vou passar inicialmente Eu não coloquei nessa lista aqui Essa lista, na verdade, eu criei São dez criptomoedas pra você investir para o longo prazo É aquela criptomoeda que você quer comprar e deixar guardada Quando eu falo longo prazo no mercado de criptomoedas É até engraçado, tá? Porque muitas das vezes o longo prazo pras pessoas é um ano, seis meses E na realidade não é assim que funciona, tá? Quando a gente fala em longo prazo A gente tá falando de dois a cinco anos Você deixar essas moedas guardadas lá Claro que nesse meio tempo pode acontecer Essa moeda estourar e você, né? Consequentemente querer vender Mas eu tô falando de projetos que tem tudo Para o longo prazo se valorizar, tá? E eu vou explicar o porquê Que eu escolhi essas dez criptomoedas Primeiramente Que dispensa Comentários Esse aqui nem tá incluso na lista Mas o Bitcoin e o Ethereum, né? Que são as duas criptomoedas aí top 1 no mercado, né? São criptomoedas que você tem aí Uma solidez Uma tranquilidade de investir E saber que são projetos que já existem há muito tempo, né? Bitcoin que é a mãe de todas as outras criptomoedas E o Ethereum aí que trouxe essa renovação de contratos inteligentes, né? Você criar outras criptomoedas dentro da blockchain Ethereum, tá? Eu vou fechar essas duas, pessoal Porque eu vou falar das dez que eu vou trazer pra vocês De fazer um resumo rápido, tá? Pra você investir com tranquilidade Saber no que tá investindo, beleza? Primeiramente, o que a gente tem, né? De histórico A gente sabe que a Ethereum é uma referência Pra outras blockchains A qual querem criar contratos inteligentes Dentro da sua rede Então a Ethereum é a nossa referência principal Tanto é que ela nem está nessa lista Porque ela já tem que estar na cabeça de todo mundo Bitcoin e Ethereum é primordial dentro de uma carteira de longo prazo, tá? E a Ethereum, depois que criou seus contratos inteligentes Projetos foram criados dentro da Ethereum Outras blockchains, outras criptomoedas Criaram sua própria blockchain E assim trazendo inovações, né? Transformando, melhorando o mercado de criptomoedas Com o seu ecossistema, tá? E uma delas que eu vim trazer pra vocês É a Polkadot, tá? Polkadot, eu sempre vou trazer aqui No CoinMarketCap Um pouquinho de análise gráfica A gente tá falando de longo prazo Então não tem por que analisar muita coisa, né? Isso aqui é mais uma visão pra gente ter melhor Pra gente entender melhor do que eu tô falando, tá? Polkadot, atualmente, tá? Está numa região Ela encontrou um topo aqui Nos 290... Vou botar em dólar Fica muito mais fácil pra gente falar, né, pessoal? Então ela encontrou um topo aqui, ó Nos 53 dólares, tá? E atualmente está numa correção de preço Tentando fazer um pivôzinho aqui de alta Pra voltar a subir Mas o Bitcoin, infelizmente, não está ajudando, né, pessoal? Tá numa região aí de suporte A gente tá torcendo pra ele dar uma subida aí Pra gente ajudar as altcoins a subirem junto Então, inicialmente, a Polkadot está numa correção de preço, né? Ela chegou a bater, igual eu falei pra vocês 55 dólares E hoje está em 30 dólares Quase ali metade do seu preço máximo, tá? E a Polkadot é uma blockchain Que dentro dela se cria projetos Outros projetos são criados dentro da blockchain da Polkadot E esses projetos compõem a Polkadot Qual que é o diferencial da Polkadot, tá? Ela tem mais escalabilidade, tá? Do que a Ethereum Ela tem mais rapidez As transações são mais rápidas e baratas E assim a gente tem uma blockchain Que vai unir outras blockchains O que isso quer dizer? Que a Polkadot, ela quer criar uma ponte entre blockchains Então, imagine que tem a blockchain da Cardano A blockchain da Ethereum A blockchain da Solana E a Polkadot veio pra fazer transações entre blockchains Sem precisar dessa individualidade que tem hoje Por exemplo, se você pegar a Metamask Que é uma carteira digital Ela não se conecta com a carteira Ela não se conecta com a rede Solana Pra você conectar com a rede Solana Você tem que ter a carteira Phantom Então, a Polkadot veio pra que essas conexões Sejam mais fáceis de haver Sem precisar dessa individualidade Então, a Polkadot é isso Ela faz a união entre as blockchains aí, tá? É uma ponte, tá? Uma ponte entre blockchains, beleza? Então, a Polkadot é um projeto Que eu acredito muito pro longo prazo Ainda tem muito a crescer a Polkadot Porque ela tem um diferencial dela Tá ali no top 10, né? Do CoinMarketCap Então, é a décima moeda com maior capitalização de mercado Então, tem tudo aí pra crescer muito no longo prazo Inclusive, um dos fundadores da Polkadot É um co-fundador da Ethereum Beleza, pessoal? Outra blockchain que eu vim trazer pra vocês Que tá em fase de crescimento ainda Eu acho que é uma das blockchains que vai explodir Nos próximos meses aí Nos próximos anos Mas ali no médio, curto prazo É uma blockchain que está em crescimento Em desenvolvimento Que é a Cosmo, tá? Eu não conheço muito a fundo O projeto da Cosmo Mas o que eu tenho pra falar pra vocês É que ela tá criando um ecossistema Muito sólido, tá? Projetos de altíssima qualidade Projetos que venham mesmo Pra fazer a diferença no mercado de cripto E aí eu vou mostrar pra vocês Um pouco da parte gráfica dela Ela tá buscando agora Nesse momento O rompimento do seu topo histórico Que é na casa Dos... Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês aqui agora Dos 44 dólares A Cosmo tá buscando esse topo E tem tudo pra fazer esse rompimento Tá, pessoal? A Cosmo Vamos ler junto aqui um pouquinho Pra gente entender um pouco mais Ó Em resumo Ela valida as transações também Então há um consumo excessivo de energia A Atom Pelo que se entende Ela usa o sistema pro off-stake Que é um sistema Que não precisa de Poder computacional Pra validar as transações São os próprios detentores Daquela moeda Por exemplo Os detentores da Atom Que faz a validação Das transações Na blockchain Beleza? Então aí, ó É um projeto que tem origem Desde 2014 Então não é algo Que foi criado ontem E listado Numa corretora amanhã É um projeto Que tem sido Crescendo com o tempo, tá? O CEO É um cara bem conhecido Aí no mercado Então é bom vocês Ficar de olho na Cosmo Você pode comprar ela Tanto na Binance Na Coinbase Na Cocon E outras corretoras grandes, tá? Então é um projeto Que eu colocaria sim Na minha carteira De longo prazo, tá? Terceiro projeto A Cardano A Cardano Que a gente fala Tanto da Cardano E a gente Muita gente Tá decepcionada Com a Cardano, né? Por quê? A Cardano É a famosa Promessa, né? A promessa Que nunca vinga Só que pessoal Deixa eu falar Uma coisa pra vocês A Cardano Ela é um projeto Gigantesco, tá? Por que que eu falo Que a Cardano Tem tudo Para crescer Nos próximos anos Ela ainda Não mostrou Pra que veio A gente ouve Muito falar De Cardano Mas a gente Não vê A Cardano Aparecer Os projetos Da rede Cardano Aparecer Os contratos Inteligentes Da Cardano Acontecerem Mas eu posso O que que acontece Tem muito Projeto gigante Temos alguns Aqui Eu vou dar Alguns exemplos Pra vocês Isso aqui É um projeto Gigante Da rede Cardano Tá vendo? Esse projeto Melde É um projeto Gigantesco Tem jogos Também O Cornucópias Que é um jogo Também da rede Cardano Tá vendo? Aqui tem um hype Gigantesco Uma comunidade Muito forte Então assim A gente sabe Que tem Inúmeros projetos Que estão usando Foram listados Usando o contrato Da rede BSC Mas que em breve Sairão os contratos Da rede Cardano Eu acredito muito Na Cardano Eu acho que Esse momento É um momento De compra Da Cardano Justamente porque Ela tá sendo Desmerecida E largada Por muitos E muita gente Falando mal Da Cardano Mas mesmo assim Eu acredito Que a Cardano Ela é muito Promissora Pro longo prazo E assim que os Contratos saírem Vocês vão ver Um pump Muito alto No preço Da Cardano Beleza pessoal? Vou fechar aqui Cosmo já falei Enfim Outra É a Chainlink A tradicional Chainlink Que é a líder Do segmento De oráculos No mercado De criptomoedas Essa aqui Eu não vou nem Me aprofundar muito Tá? A Chainlink É outra Que Numa carteira De longo prazo Não pode faltar Atualmente Tá 23 dólares Chegou a bater 52 dólares Tá quase Menos da metade Do seu preço E ela tá aqui Sempre firme E forte No mercado A Chainlink Que já tem Há muito tempo Já existe Há muitos anos É uma moeda Extremamente sólida Que você pode Que você pode investir Com tranquilidade E deixar Numa carteira Para longo prazo Beleza pessoal? Outro projeto Aqui Que é um dos meus Preferidos Com potencial De crescimento Gigante Porque É um projeto Que usa Sua própria Blockchain Dentro dessa Blockchain Vão ser criados Esses contratos Inteligentes Num futuro próximo Só que é um projeto Que ainda está No início Na base Dele ainda Só que é um projeto Gigantesco Inclusive É um dos projetos Que os fundos Maiores fundos De investimento Mais investem Para o longo prazo Que é a Mina Protocolo Mina Protocolo Tem como seu diferencial A sua blockchain Minúscula De 22 KB Então Ela tem uma blockchain Menor Que o Twitter E como funciona isso Diago? O armazenamento Da Mina Eu vou dar um exemplo Mais claro Para você entender A Ethereum Por exemplo Quanto mais transações Mais vai aumentando O seu espaço Né? A sua blockchain Vai crescendo Quanto maior Maior Foi a quantidade De transação Então Muitas das vezes O sistema da Ethereum Pode acontecer De você não conseguir Acessar De qualquer aparelho Por exemplo Tem um aparelho Com poder computacional Um pouco maior Mina Protocolo Não A sua forma De armazenamento É diferente Das outras blockchain A sua forma De validação Também é diferente De outras blockchain Então a Mina Tem o seu diferencial E tem tudo Para crescer No mercado Eu acredito muito Nesse projeto Para o longo prazo É um dos projetos Que eu mais acredito Pode passar o tempo Quando a gente fala De longo prazo Pessoal Estou falando Para daqui um mês Dois meses Não Longo prazo É longo prazo Não importa o preço Que ela está hoje A gente está falando De longo prazo A Mina já chegou A bater 10 dólares E atualmente Está no preço De 3.53 dólares Então fiquem atentos Ao projeto Mina Protocolo Que é um dos maiores Projetos Com chance de multiplicação Que está ali no top 100 E tem o seu diferencial Beleza Outro projeto Que tem muito A crescer Para o longo prazo É um projeto Que faz parte Do ecossistema Da Polkadot Aqui Eu vou até mostrar Para você Para você ver Que interessante Como funciona Como que a gente Vê Essas coisas Deixa eu ver Se eu acho Aqui O alt Paper Da Polkadot Não Não é esse Não É o outro Pessoal Vocês tem que ficar atento Porque assim O preço Ele varia muito O mercado de cripto É loucura O preço varia demais E o que acontece Quando você pega O ecossistema Da Polkadot Um dos colaboradores Maiores aqui É a Centrifuge Por que? Eu vou explicar Por que a Centrifuge Não deslancha ainda? Porque o que ela Veio trazer Para o mercado Ainda é muito inovador Então Não tem adeptos Ainda a isso Imagine você Transformar Coisas do mundo real Em ativo digital Imagine você Deixar seu carro Como garantia Para pegar um empréstimo É Sem precisar Deixar seu carro Você tokenizar Seu carro Transformar seu carro Num token Numa criptomoeda Por exemplo E usar isso Para você poder Pegar empréstimos Em criptomoedas Para empresas Por exemplo Tudo descentralizado Então O que a Centrifuge Veio trazer Para o mercado É algo inovador Então Tem um tempo De maturidade Desse projeto Por isso Que é essa Oscilação De preço E hoje Cara Centrifuge Está em uma Região De compra Ridiculamente Pequena Pequena É muito É uma Uma oportunidade De compra Tremenda Olha isso Pessoal Em cima Do suporte Principal Perdendo Na verdade Esse suporte Aqui Olha isso Aqui O preço O preço Compro De olhos Fechados Centrifuge Porque Acredito Muito Para o longo Prazo Claro Você tem que ver O que você quer Se você é um cara Que sabe fazer um trade Esperar um momento certo Do pico Vender Recomprar Depois Show de bola Eu não tenho Esse sangue Enfim O negócio Eu compro 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 E acumulo Para o longo Prazo Beleza E a Centrifuge Como eu falei Para vocês Faz parte Do ecossistema Polkadot Ecossistema Polkadot Crescendo Centrifuge Cresce Junto Beleza Pessoal Vou fechar Isso aqui Tá E aí O outro Projeto Pouco Conhecido Muito Pouco Conhecido É o projeto Persistência Tá Persistência A gente Vem aqui No CoinMarketCap Ó Um projeto Aqui ó Que foi listado Ano passado Tá Foi listado Ano passado É do ecossistema Cosmo Atom Do ecossistema Aqui ó Da Cosmo A gente falou Da Centrifuge Que é do ecossistema Polkadot E agora Eu estou falando Da Persistência Que é do ecossistema Cosmo Então E a Persistência É um projeto Novo também Um supply Muito pequeno Ela está no ranking Aqui ó 245 Tem uma grande chance De multiplicação É um dos projetos Principais Da rede Cosmos Tá E o que acontece Além disso tudo A Persistência Está criando Seu ecossistema Para agregar Para Cosmo Tem aqui por exemplo A PayStake Que é um protocolo De De Você deixar suas moedas Em stake E receber rendimentos Tem aqui ó Ascent Monthly Eu não sei falar inglês Tá pessoal Me perdoa aí A pronúncia Mas é um mercado De NFT Entre cadeias Você transacionar NFT Dentro de blockchain Diferente Por exemplo Mandar uma NFT Da blockchain BSC Para 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 blockchain Ethereum Por exemplo Uma ponte De NFT Entre blockchain Isso é muito interessante Tem audit Tem audit Oni Que é um stake And Serviço Ainda está em desenvolvimento Também E uma plataforma De negociação sintética Tá Que é aquilo que eu falei Para vocês Ela veio para Compor o ecossistema Da Cosme Então fiquem Atentos A esse projeto Da Persistência Porque além disso Tem por exemplo Esse projeto P-Stake Como vocês Mostraram para vocês Entender Que é um protocolo De stake Da Da rede Cosmo Olha que interessante Pessoal A P-Stake Que é um projeto Que é da Persistente Tá É o mesmo fundador Da Persistência Persistência É o mesmo fundador Eu quero mostrar Um negócio interessante Para vocês aqui Que legal Se consigo abrir aqui Vamos ver se abre Pronto Olha que coisa interessante Pessoal Olha isso aqui Olha que a P-Stake Que é um protocolo Da Persistência Tem como investidor A Coinbase Cara Olha que a Coinbase Como investidor Tem a Todos esses fundos Estão investindo Nesses projetos Da rede Cosmo Então fiquem atentos Ao projeto Da Persistência Que tem um ecossistema Próprio Para agregar Para blockchain Cosmo Beleza Então show de bola O outro projeto Que eu vou falar Para vocês É a Singularity Dow Tá É um projeto De tecnologia Né Inteligência artificial É um mercado Que ainda não explodiu Tá O mercado de inteligência Artificial ainda não explodiu Você tem que ficar atento Porque tem tudo Para explodir Uma hora ou outra E a gente tem que estar Posicionado Nesse tipo de segmento Que é o mercado De inteligência artificial Tá E aí o que que acontece Dentro Da Singularity Dow Tem o seu também Ecossistema Que ela está montando Né Eu vou pegar Duas Crypto moedas Que é do ecossistema Singularity Dow A primeira delas Seria Deixa eu primeiro Mostrar aqui A SDAO Como que está A situação dela Está na região De compra Com certeza Né Você vê aqui embaixo Chegou a bater muito Você vê que o gráfico É de assustar Né pessoal Por isso que eu sempre falo Tomem cuidado Na hora de comprar Compre sempre no fundo Venda no topo E se não quiser vender Guarda para longo prazo Que sempre Quando o projeto é bom Sempre se valoriza E aí A Singularity Dow Além dela Tem também A NUNET Que é um projeto Também Para compor O ecossistema Da Singularity Dow Que é a NUNET Que é um projeto Deles também Vou até abrir Para vocês aqui Só para vocês Entenderem O porquê E O que que acontece Se você pegar A Singularity NET Que é a GIX Que é um projeto Principal Olha quanto tempo Esse projeto está no mercado Já pessoal Olha isso Desde 2018 Tá É um projeto Principal Da rede Singularity Dow Tá Eles são São três projetos Que compõem O ecossistema Da Singularity Dow Então fiquem atentos Tá Esse mercado inteligente Artificial É muito interessante Vocês tem que ficar de olho Pode ver aqui Como parceiro Se você Deixa eu ver se abre aqui Pessoal Desculpa a lerdeza Do computador Esse vídeo não é Para ser um vídeo rápido É para ser um vídeo Para a gente fazer Com um pouco mais de calma Normalmente eu faço Um vídeo bem rápido Máximo dez minutos Mas esse aqui Vai demorar um pouquinho mais Resumindo pessoal É um projeto Que eu acredito No seu ecossistema Acredito no mercado Inteligente artificial Por longo prazo É um mercado Que ainda vai explodir E a Singularity Dow Ela faz um Sistema de robotização Como se fosse um robô Tá Compre e vende seus ativos Se posiciona em Stablecoin Por exemplo Quando o mercado Está em queda E se posiciona Em criptomoedas Como Bitcoin e Ethereum Quando o mercado Está em alta Ela tem um Sistema de inteligência artificial De identificar Quando o mercado Vai despencar Ou quando o mercado Vai subir Que é a Dynacity Se eu não me engano É um do 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 protocolo Do protocolo Que ela vai entregar Ainda Já entregou Na verdade Está em teste Que é esse sistema De você usar Inteligente artificial Para comprar e vender Ativos ali E lucrar Tá E aí tem aqui Dá no net Do seu ecossistema Tem a Singularity Dow E tem a Singularity Net Singularity Agix Quer dizer Que eu não estou conseguindo Abrir aqui Mas enfim pessoal São projetos Que são importantes E que vão se valorizar Para o longo prazo Beleza Como vocês viram Eu não falei Nenhum projeto De jogos Tá Eu vou explicar O porquê Jogos O hype É o momento É dos jogos Muitos projetos De jogos Se valorizando muito Mas a gente Tem que tomar cuidado Porque De centenas E milhares De jogos Que vão ser listados Poucos vão sobreviver Tá E para não ficar de fora E não falar de nenhum Eu vou falar De um projeto aqui Que eu já sou Hold Desse projeto E porque Eu acredito Que esse projeto Vai se sustentar Tem sustentabilidade Para o longo prazo Que é o projeto Gods Unshine Tá Esse projeto É um projeto Que tem como investidora Também Um dos maiores Fundos de investimentos De criptomoedas Do mundo Né Que é a Coinbase Né Como vocês sabem A Coinbase É uma corretora Respeitada No mundo inteiro De muita segurança Para investimentos E a gente sabe Que quando a Coinbase Investe em algo É algo que tem Sustentabilidade Para o longo prazo E aqui É A Coinbase É uma investidora Do projeto Gods Inclusive Pessoal A Coinbase É um Eu não sei Se eu estou certo Mas se eu não me engano É o único jogo Que a Coinbase Está investindo É o Gods Unshine Agora eu vou explicar Por que que esse jogo Pode se sustentar Para o longo prazo Por que O jogo É um jogo De carta Não é um jogo Fácil de jogar Não vou mentir Para você Não é um jogo Que qualquer um Pode chegar e jogar É um jogo Que você consegue Iniciar jogando Mesmo sem ter dinheiro Tá E a economia Do jogo É muito bem feita Muito bem feita A economia do jogo Você gasta Gods dentro do jogo Para poder Fazer fusão De cards E etc E tal O jogo de cards São jogos Que se sustentam Muito Por longo prazo São jogos viciantes Que as pessoas Pegam e jogam Mesmo E estão sempre ali Focados Não é um jogo Injoativo Então tem tudo Para se sustentar Por longo prazo Tem uma estrutura Gigantesca Cara É impressionante Como esse jogo É bem estruturado E o mais legal Também Que eu ia passar Para vocês É que a Gods Ela é ligada A IMX Que foi um dos projetos Mais valorizou Em 2022 2021 Que é uma Layer 2 De jogos Em NFT Para você Que não sabe O que é Layer 2 Seria uma segunda Camada Da rede Ethereum Uma segunda Camada É como se você Usasse a rede Ethereum Com taxas Mais baratas Então projetos Da rede Ethereum Pagando taxas Menores Como vocês sabem Taxas da rede Ethereum São taxas Absurdamente Caras Entendeu Então a Imutable Veio para corrigir Esse problema A Imutable Tem o seu Marketplace Próprio Também Você pode Comprar e vender NFT No seu Marketplace Próprio Da Imutable E o mais legal Quem está aqui Também A Coinbase Então pessoal Fiquem atentos Ao projeto Gods Que é um projeto Que eu acredito De jogos Que vai se sustentar Para o longo prazo E tem muito A crescer É muito bem Estruturado É um projeto Que já existe Há muito tempo Há muitos anos O jogo Antes Não ganhava Nada para jogar E depois Começou a desenvolver E agora você Ganha dinheiro Jogando Tem tudo Para se sustentar Para o longo prazo Beleza E o último projeto Que quase ninguém sabe Ninguém conhece Ninguém conhece Esse projeto aqui Mas eu não posso Deixar de trazer Eles aqui Porque é um projeto Desconhecido Tá Desconhecido Desconhecido E tem uma Uma visão De futuro De futuro De futuro Muito grande Marradal É o nome Do projeto E dentro Da Marradal Ela Ela possui Sua própria Stablecoin Por exemplo Ela possui Sua própria moeda Estável Que é por exemplo A gente usa o SDT O SD Que é o dólar Nas corretoras A Marradal Tem sua própria moeda Stablecoin A Marradal Acabou de anunciar Sua própria blockchain Então ela vai Transacionar Todo o seu ecossistema Dentro de sua Própria blockchain Marradal É um projeto Também Que tem Muita Que tem Sua própria Plataforma De lançamentos O que seria isso? Você possuindo Marra Que é a moeda Do jogo Quer dizer Que é a criptomoeda Da Marradal A moeda Marra Você tem Elegividade Para participar De lançamentos De outros projetos Eu vou até mostrar Para vocês aqui Que é a Marra Starter Marra Starter Tá Aqui ó Está vendo Tem esses projetos Eu participei desse Eu consegui comprar E esse aqui Eu participei E não consegui comprar Então aqui dentro Da Marra Starter É uma plataforma De lançamentos Com a qual você consegue Participar de pré-venda De projetos E a gente sabe Que os projetos Da Marradal São projetos Muito legais Você vê que Esse projeto Foi lançado lá Eu participei Eu comprei E olha que legal A Marradal Está aqui Como referência E a Marradal Tem uma parceria Forte Com essas três Corretoras A Kucoin Gate.io e MXC Então fiquem Atentos também Ao projeto Da Marradal Essa aqui Tem uma grande chance De multiplicação E um grande risco Ao mesmo tempo Tá É um projeto Que existe aqui Vamos pegar só Para a gente Se localizar melhor Uma equipe Muito grande Tá É uma equipe Muito grande Foi listada Em 2012 2020 Faz um ano Que foi listada A Marradal Ainda está maturando Mas é um projeto Gigante Para vocês Ficarem atentos Tá pessoal Então se você Gostou do vídeo Dá o like Nesse vídeo De novo Comenta aí embaixo Se você tem algum projeto Aqui que você Não conhece Que você não concorda Ou que você tem Um outro projeto Que você acha mais legal Comenta aí embaixo Eu trouxe projetos Sólidos Alguns Três ou quatro Ali Que são projetos Com maiores riscos E que tem Também chance De multiplicação Mas que são projetos Que tem ligações Muito fortes Com grandes fundos Com grandes empresas Com grandes negócios Então fiquem De olho Nesses projetos Que eu trouxe para vocês Beleza pessoal Tamo junto Vamos para cima E é isso Valeu